A priori a informação dava conta de que teria sido um arrombamento, só que não. Foi um motorista que perdeu o controle da direção e deu-lhe uma porrada aqui na porta do Centro de Qualificação da Prefeitura Municipal. Para você ter noção, olha só o tamanho da porrada, velho. Quase que me derruba toda a parede frontal do Centro de Qualificação, mas um bocado da parede. Mas a porta de vidro foi tudo para as cuculhas. E a informação chegou de imediato, creio eu que até uns e outros aí deram bom dia a cavalo, viu? Informando que havia sido um arrombamento, um furto, né? Um arrombamento seguido de furto. Mas, só que não, nada a ver, não confere essa informação de que foi um arrombamento, não é, Marinho? Não, não confere. É um carro que eu não sei se foi freio, o que aconteceu, que ele desceu e bateu na porta ali e aconteceu isso aí, tá? Mas não foi furto não, tá? Vocês foram informados logo de imediato ou só agora pela manhã? Não, eu levanto cedo, né? Daí eu vi o César, quatro e meia da manhã, ele postando, falando do que aconteceu, né? Mas foi a parte da noite, acho que foi lá para umas onze horas, minha noite, que aconteceu isso aí. Quem foi que fez esses estragos todos, que perdeu o controle da direção do seu carro e bateu na porta, eles já estão sabendo? Olha, eu ainda não estou sabendo quem foi, né? Mas eu acho que a polícia, o pessoal já está sabendo, né? Mas, igual eu falo, o rapaz não bateu por querer, né? Claro que não. Aconteceu um acidente, né? Acidente é acidente, né, Marinho? E graças a Deus que acho que ele está bem, não aconteceu nada de mal com ele. Obrigado, Marinho. Deus queira que não tenha acontecido nada de mal com ele. Aquilo que eu sempre falo e vou repetir aqui, a partir do momento que você adentra no seu automóvel, no seu caminhão, enfim, no seu veículo, tá? Moto, você está sujeito a um acidente. Aconteceu este acidente, né? Vamos esperar que o rapaz ou o motorista que perdeu o controle da direção do carro e causou todo esse estrago aqui, se apresente, né? Que assim fica menos ruim pra ele. Viu você que causou esse estrago aqui devido a este acidente que você sofreu? Saiba que não tem ninguém aqui te execrando. Não vamos reverberar. Acidentes acontecem, pode acontecer com qualquer um. Agora, é preciso que você se manifeste, tá? E nós aqui torcemos pra que você esteja bem. Mas foi, rapaz, uma tremenda de uma porrada. Será que ele desceu ali por aquela rua e não conseguiu fazer a esquina e entrou direto aqui na porta frontal do centro de qualificação? O estrago foi grande, cara. Então, olha, nada a ver com o 5-5, qualificado, foi um acidente. Rapaz, mas não tem nem sinal de frenagem de carro aqui, viu? Nem frenagem de carro, eu estou vendo aqui. O cara veio e deu-lhe, como diz o bom português, deu-lhe uma caixa porra. Direto e retro na porta. Olha aí. Aqui, aqui eu consigo ver aqui um sinal de frenagem. Rapaz, será que esse cara não se machucou não? Porque a pancada foi forte, viu? Olha aí. Sinal de frenagem aqui. O carro ficou bem danificado. Como é que ele conseguiu rodar com esse carro, hein? É, rapaz. Nas noites, nas caladas da madrugada, as coisas acontecem. Claudinho Paraná, direto do centro de qualificação, para a sua TV Sobrinho News, quer mais conteúdo. Tudo.